Olá, eu estou com o Inácio, da área de processos de atendimento aos associados. Inácio, eu queria te fazer uma pergunta sobre a oficina de valores, que você foi um dos participantes. Como você viu a oficina de valores e o momento da oficina de valores e a GS1? Como você enxerga a importância dos valores da GS1 e dos colaboradores de todo mundo? Ok. Eu acho que o momento da oficina com o momento que a GS1 está vivendo é muito legal, esse alinhamento, porque a GS1 está incomodada em melhorar. Ótimo incômodo, né? Ótimo incômodo. E a gente a todo momento vê como que a gente pode melhorar e para melhorar você tem que ter diretrizes, tem que ter para onde ir, o que é realmente melhorar. Então, quando a gente revê os valores da empresa e ao mesmo tempo debate esses valores, tenta alinhar o que é esse valor. Uma palavra ainda não é um valor, teoricamente. Exatamente. Então, a gente tenta entender o que aquela palavra pode significar e como aquilo é traduzido realmente num valor. A descrição daquela palavra vai tornar um valor. E ao mesmo tempo a gente coloca pessoas diferentes, com olhares diferentes, para criticar, para falar o que realmente aquilo ali vai significar, para tentar levar a um conceito único. É o momento mais difícil, né? Tentar mostrar o único, senão as pessoas vão para direções diferentes. E houveram várias discussões bacanas, exatamente nessa linha que você falou, né? O olhar de outras, durante o trabalho lá que a gente fez, o olhar de um significado de uma palavra e de fato como a gente percebe isso no funcionário, no colaborador da GS1. Exatamente. Porque a gente já vem de casa com os nossos valores, cada um tem o seu valor. E aí quando você chega num mundo, num mundo GS1, que cada pessoa tem o seu valor e o seu conceito, fica muito difícil você simplesmente impor aquilo que você pensa. Você tem que ter muita mente aberta para ouvir o valor do outro e perceber, será que aquilo que eu determinava como valor, aquela descrição para aquele item, é realmente um valor ou eu tenho algo a aprender ou algo a ensinar? Então isso foi muito legal e trabalhado na UPC, né? E conta para a gente, houveram cinco, são cinco valores que a gente tem aqui na GS1. Um valor especial que você poderia falar, dar um destaque, o que você gostou do envolvimento, todos são importantes, a gente sabe, mas um valor que você menciona e por quê? Olha, tem um valor de neutralidade, ele eu acho que é o mais difícil que a gente tem hoje, né? Ele é um desafio para a gente fazer da GS1 porta para fora, mas é muito difícil também fazer GS1 para dentro. Então, como você ser neutro para tratar o seu associado e tratar todos de forma igual, mas em certos momentos você não consegue ser neutro puramente, né? Então, existem os graus ali de como que eu vou ser neutro, 100% você nunca vai conseguir ser. É um desafio muito, muito difícil. Mas as discussões que a gente teve, será que realmente somos neutros ou a gente tenta chegar o mais perto possível disso? Isso foi legal e trabalhado nas oficinas. Legal, excelente. Obrigado pelo nosso papo, né? E em breve a gente está de novo junto. Obrigado a você. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.